Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Infelizmente o pior aconteceu. Chegou o triste notícia Fábio Assunção. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Aos 52 anos, Fábio Assunção começou um novo desafio, está cursando ciências sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o PUC-SP. O ator contou, em entrevista a GQ Brasil, que sua primeira opção de curso era Filosofia, na USP, mas ele não passou infelizmente. Prestei vestibular na Universidade de São Paulo em 2021. Brother, das 90 questões, acertei 48, contou. A molécula do cosseno da tangente da raiz quadrada. A cada pergunta, perdi a meia hora. E ainda passei na primeira fase, exclamou. Na segunda fase, não deu. Não quis desistir e parti para as ciências sociais, disse Fábio. Ela tem uma aplicação na vida que me agrada. Curso segundo semestre, mas você começa a trabalhar com estatística, dados e textos. As ciências sociais e a minha profissão se encontram, ressaltou. Ele, que é uma celebridade com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, já usou isso ao seu favor, pediu a resposta de seguidores para uma pesquisa de uma matéria, por exemplo. Mas Fábio diz que, no dia a dia, o convívio é natural. Vou, faço minha aula, converso com todo mundo e pronto. Não tem segredo nem mistério. 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 E aí